Há jogadores que pegam fogo durante o jogo inteiro e atingem marcas históricas de pontuação na NBA. Temos o jogo de 100 pontos de Will Chamberlain, como o melhor exemplo, os 81 pontos de Kobe Bryant e também os casos recentes de Dontich, Embiid, Lillard e Mitchell, que romperam a marca de 70 pontos. Isso em um jogo. Mas em um quarto, quais jogadores conseguiram maximizar sua eficiência ofensiva em apenas um período do jogo? Roda a vinheta e vamos para o maior cestinha de cada franquia em um quarto. Here it comes! Boom Shakalaka! A única observação é as estatísticas completas para quartos de jogos estão disponíveis desde a temporada 96-97. Por causa disso, em quatro franquias eu não consegui confirmar com 100% de certeza se o recorde é o que está no vídeo. Mas se não é 100% é 95%, ok? Porque eu praticamente esgotei todas as possibilidades. Ah, e essas franquias são Hawks, Hornets, Heat e Wizards. Se vocês, por um acaso, souberem de outra ocasião que eu não mostrei aqui, por favor, me avisem nos comentários. Atlanta Hawks, dia 11 de março de 2020, no último jogo do time na temporada que seria interrompida pela pandemia, Trae Young marcou 27 pontos no quarto quarto da partida contra os Knicks, ajudando a levar o jogo para a prorrogação. O armador acabaria o jogo com 42 pontos, porém, com uma derrota por 136 a 131 para Nova York. O recorde em Boston é daquele conhecido como o Rei do Quarto Quarto. Em 2016, o baixinho Azeia Thomas marcou 29 pontos na última parcial para ajudar os Celtics a derrotarem o Heat por 117 a 114. No total, a IT anotou 52 pontos no jogo, a maior pontuação da sua carreira em temporada regular. Pelos Nets, o recorde é de Joe Johnson. Em dezembro de 2013, em uma fácil vitória em cima dos Sixers, Iso Joe terminou a partida com 10 bolas triplas e 37 pontos. Desses 37 pontos, 29 foram no terceiro quarto. E ele nem entrou em quadra no quarto período. Em Charlotte, temos um empate. Em janeiro de 2022, os Hornets derrotaram os Pistons por 140 a 111. Kelly Ubre Jr. veio do banco para marcar 32 pontos, 24 deles no terceiro quarto. Campbell Walker também tem um quarto de 24 pontos. Isso em 2018, numa derrota para os Wizards. Foram 47 pontos para ele naquele jogo. No Chicago Bulls, zero surpresa. Record de Michael Jordan, que marcou 30 dos seus 52 pontos no quarto quarto, em uma derrota para o Denver Nuggets por 128 a 123 na temporada 88-89. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Em Cleveland, o recorde é de Kevin Love. Dia 23 de novembro de 2016, em um jogo contra os Blazers, Love teve um primeiro quarto incrível com oito cestas de três pontos e um total de 34 pontos. O curioso é que nos três quartos restantes, ele só marcaria mais seis pontinhos, totalizando 40. Dallas Mavericks. O homem, Dirk Nowitzki. No quarto jogo da temporada 2009-2010, os Mavs derrotaram o Jazz por 96 a 85. Dallas entrou no último período, perdendo por 15 pontos de diferença, mas o alemão marcou 29. O time superou o adversário por 44 a 18 e acabou vencendo o confronto. No total, Dirk fez 40. Nos Nuggets, o recorde é de Carmelo Anthony, que marcou 33 pontos no terceiro quarto em uma vitória sobre os Wolves na temporada 2008-2009. Ao todo, Melo anotou 45 pontos no duelo. Empate em Detroit. Em 2009, o improvável Will Bynum veio do banco para marcar 26 dos seus 32 pontos no quarto quarto, ajudando os Pistons a derrotarem os Bobcats. Em 2015, foi a vez de Reggie Jackson igualar a marca. Na partida, foram 40 pontos, 26 deles no quarto quarto, em uma vitória sobre os Blazers. O recorde dos Warriors é o recorde da história da NBA. Foram 37 pontos para Klay Thompson, no terceiro quarto, em uma vitória sobre os Kings na temporada 2014-2015. E ele foi perfeito no período. 13 de 13 nos arremessos, 9 de 9 nas bolas de 3 e mais dois lances livres. No total, ele marcaria 52 pontos no jogo. Vocês podem estar se perguntando, mas e o jogo de 100 pontos de Will Chamberlain? Pois o Will distribuiu melhor os pontos entre os quatro períodos. O máximo foram 31 pontos no último quarto. Houston Rockets. Vernon Maxwell se aproveitou da ausência de Olajuwon para comandar o time marcar 51 pontos em uma vitória sobre os Cavs em 91. Dos 51 pontos, 30 foram marcados no último período. James Harden chegou perto algumas vezes, mas nunca passou de 29. Nos Pacers, o recorde é recente. Na vitória por 157 a 152 sobre os Hawks, sem prorrogação, em novembro de 2023, Tyrese Halliburton marcou 37 pontos. 26 deles, com sete bolas triplas, foram no terceiro quarto. Nos Clippers, o recorde é de Lou Williams. Na melhor temporada da sua carreira, 17-18, Lou Will marcou 50 pontos em uma vitória contra o super time dos Warriors. Só no terceiro quarto, foram 27 pontos. Nos Lakers, temos um empate entre Kobe Bryant e... Ele mesmo. Foram duas ocasiões que o Mamba anotou 30 pontos em um quarto. Em 2005, no clássico jogo contra Dallas, em que Kobe sozinho encerrou o terceiro quarto, superando o adversário por 62 a 61. E em 2006, no terceiro quarto de uma vitória contra o Jazz, onde ele totalizou 52 pontos. No jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors, o máximo de pontos de Kobe Bryant em um quarto foram apenas 28. Mais um recorde recente agora em Memphis. Em fevereiro de 2023, Ja Morant marcou 28 pontos no terceiro quarto, para ainda fechar um jogo com um triple-double de 39 pontos em uma vitória contra os Lakers. Em Miami, o recordista é LeBron James. Foram duas vezes que ele marcou 25 pontos em um quarto. Dia 3 de março de 2014, naquele jogo que é a maior pontuação de sua carreira, o King conseguiu o feito no terceiro quarto. Foram 61 pontos no total. Quinze dias depois, mais um quarto de 25 pontos. Foi no primeiro período, em uma vitória contra seu ex-time Cleveland Cavaliers. Nos Bucks, o recorde é de Brandon Jennings. Na sua sétima partida como jogador profissional, aos 20 anos de idade, o armador marcou 55 pontos em uma vitória contra os Warriors de um também estreante Stephen Curry. Só na terceira parcial, foram 29 pontos de Jennings. Carl Anthony Towns tem a melhor marca em Minnesota. Foram 32 pontos no terceiro quarto, em uma vitória sobre os Spurs, por 149 a 139 na temporada 21-22. No jogo inteiro, foram 60 pontos do pivôzão. Em New Orleans, Anthony Davis é o recordista. Ele marcou 24 dos seus 38 pontos, no primeiro quarto de uma derrota para o Thunder, por 118 a 110, na temporada 2016-17. Julius Randle tem um jogo de 57 pontos com a camisa dos Knicks, em março de 2023, numa derrota para a Minnesota. Só no terceiro quarto desse jogo, o Ala marcou 26 pontos, batendo o recorde anterior de Carmelo Anthony, que eram 25. No dia 5 de dezembro de 2018, o Casey fez um quarto quarto incrível, buscando uma diferença de 23 pontos no placar e derrotando o Brooklyn com esse game-winner de Paul George. O Ala terminou o jogo com 47 pontos, 25 deles no período decisivo. No Magic, o recorde é de Tracy McGrady. Em março de 2003, o time derrotou os Nuggets por 111 a 98. T-Mac finalizou o jogo com 43 pontos, 25 deles no segundo quarto do duelo. Em Filadélfia, mais uma marca recente. Dia 6 de novembro de 2023, vitória sobre os Wizards por 146 a 128. No terceiro quarto, Joel Embiid anotou 29 dos seus 48 pontos no jogo, sendo perfeito nos arremessos de quadra, 10 de 10, e nos lances livres, 9 de 9. Phoenix Suns. Em janeiro de 2024, Devin Booker marcou 62 pontos em uma derrota para os Pacers. 29 desses 62 pontos foram no primeiro quarto do jogo, superando a marca do próprio Booker, que já tinha dois quartos de 28 pontos na carreira. Nos Blazers, recorde de CJ McCollum. No seu único jogo de 50 pontos da carreira, em janeiro de 2018, o Armador marcou 28 só no primeiro quarto, em uma vitória em cima dos Bulls, por 124 a 108. Em Sacramento, Keegan Murray chegou a 26 pontos no terceiro quarto, em uma vitória contra o Jazz, chutando 7 de 7 nas bolas triplas no período. Com isso, superou o antigo recorde da franquia de Mitch Richmond, que tinha um quarto de 25 pontos. No jogo, Murray fez 47. Na última rodada da temporada 77 e 78, George Gervin brigava com David Thompson pelo prêmio de cestinha do ano. Ele marcou 63 pontos na derrota dos Spurs para o Jazz e conseguiu ficar com o prêmio. Só no segundo quarto, foram 33 pontos para ele. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então se inscreve no canal e dá o like nesse vídeo. Combinado? Em Toronto, o recorde é de Pascal Siakam. Em uma vitória por 110 a 106 sobre os Spurs em 2020, o Camarones marcou 35 pontos, 25 deles no primeiro quarto do jogo. No Jazz, temos dois recordistas, ambos com 25 pontos em um quarto. Primeiro, Crown Malone. Em abril de 98, vitória apertada para cima dos Warriors. O carteiro anotou 56 pontos, 25 deles no terceiro quarto. Depois, Donovan Mitchell, 25 dos seus 37 pontos contra o Chicago Bulls em 2022, foram marcados também na terceira parcial. Enfim, Washington Wizards. Bradley Bill é o dono do recorde. Na maior pontuação de sua carreira, 60 pontos contra o Sixers em 2021, Bill marcou 25 só no terceiro quarto, mas foi em vão e seu time perdeu o jogo. E aí estão os cestinhas em um quarto de cada time da NBA. Surpresas? Ausências? Digam nos comentários e nos vemos no próximo sábado.